Fala galera Esmeraldina, eu sou o Igor Bernardes e nesse vídeo de hoje vamos repercutir um pouco mais sobre a derrota do Verdão para o Internacional. O Goiás que neste último final de semana viajou até a cidade de Porto Alegre, onde enfrentou a forte equipe do Inter, que atualmente é a vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Após a derrota do Goiás, o Inter somou mais 3 pontos e chegou aos 57 pontos nessa competição. Além disso, com o resultado, a equipe colorada conseguiu 10 jogos sem derrota. Um dado interessante também, para você ter uma noção de como é forte essa equipe do Inter, o Inter não tomava nenhum gol dentro de casa há mais de 3 meses. 3 meses sem tomar nenhum gol jogando em casa. Realmente são números muito expressivos, que mostram a força do trabalho do técnico Mano Menezes à frente da equipe gaúcha. O Goiás já sabia, o Goiás entrou em campo como o azarão da rodada, já sabia que seria muito difícil bater o Internacional lá. Mas assim como foi muito difícil contra o Atlético Mineiro, contra o Santos, o Goiás esperava poder repetir aquelas ótimas atuações que ele teve, atuações eficientes, vamos dizer assim. Porque em questão de volume de jogo, o Goiás foi completamente engolido também, tanto pelo Atlético Mineiro quanto pelo Santos. Mas ele esperava ao menos pontuar algo que ele conseguiu diante dessas outras duas grandes equipes. É que ele venceu as duas, fez seis pontos. Ao menos um empate ali era o que o Goiás tinha em mente diante de um forte Internacional. O Goiás começou o jogo bem. O Dada Belmonte quase fez um bonito gol. O goleiro do Inter salvou ali, logo com menos de um minuto de jogo. O Goiás já assustou. Eu achei muito interessante desse jogo, inclusive, falando sobre esse ataque aí. A postura do Goiás. O Goiás teve uma postura mais solta, mais ofensiva. Lembrou um pouco o Goiás de alguns tempos atrás aí, do começo do segundo turno. Então ele teve essa transição ofensiva muito forte. Então ele realmente foi bem ali no setor do ataque. O que o Goiás pecou foi o setor defensivo. O setor defensivo do Goiás, mais uma vez, batendo cabeça. Parece que estão completamente fora de sintonia ali as peças de defesa do Verdão. Aí a gente pode apontar vários fatores para tudo isso acontecer. São o caso aí mesmo da ausência do Caetano. Durante a sequência de vitórias do Goiás, a dupla ali era Caetano e Reinaldo. Então, não que o Lucas Halter não seja também um bom jogador. Mas eu acho que a parceria ali, Caetano e Reinaldo, ela estava fluindo com mais naturalidade. Os jogadores estavam numa sintonia melhor do que vem tendo aí o Lucas Halter e o Reinaldo. O Goiás também que foi para o jogo sem o Sávio, né? O Hugo foi o titular. Então, teve todas essas mudanças aí na defesa do Goiás. Mas ali defensivamente o jogador que mais pode ser apontado ou criticado ali foi realmente o lateral direito Maguinho, né? Que o Maguinho participou ali efetivamente de praticamente três gols do Inter, né? Não que eu esteja colocando o dedo e falando, foi ele que errou, a culpa é toda dele. Não, de forma alguma. A culpa é toda do conjunto defensivo ali. Mas ele foi... ele participou de forma muito efetiva nos três gols que o Goiás acabou sofrendo. Bom, é para quem já deve aí, todo mundo já deve ter acompanhado, né? O jogo terminou 4x2 para a equipe do Inter. Pedro Raul, mais uma vez, vale destacar que marcou os dois gols da equipe Esmeraldina. Empatou com o Germancano. Os dois agora estão empatados ali na artilharia do Brasileirão, ambos com 17 gols. Então, essa aí é mais uma prova que o sistema ofensivo do Goiás, ele realmente funcionou, né? Ele realmente foi efetivo. O que faltou ali foi a defesa estar um pouquinho mais ligada. O primeiro gol do Internacional, né? Foi uma jogada pela esquerda. Eu achei o Tadeu um pouco precipitado na sua saída do gol. Mas, de qualquer forma, a bola ainda sobrou ali no meio dos zagueiros do Goiás. Ninguém conseguiu cortar. Uma coisa que eu acho muito... muito estranha ali dos defensores do Goiás. Que a maioria dos jogadores de defesa, né? A gente sabe que a bola tem que ser cortada para fora, para a lateral. Para a linha de fundo que seja, que dê o escanteio para o adversário. Mas a defesa do Goiás, ela tem um péssimo hábito de rebater bolas para frente. Ela pega a bola ali e rebate para frente, às vezes de qualquer forma. Às vezes chuta desequilibrado. A bola sobra sempre livre ali. Foi o caso também de outro gol do Inter, que o Maguinho também foi tentar dar um chute ali. A bola pegou no atacante do Inter e ele ficou de frente para o gol aberto. Depois teve o último gol, né? Que foi uma coisa mais bizarra ainda, né? Foi muito bizarro o último gol ali. O Maguinho quis bater um lateral rápido. Jogou para o goleiro Tadeu ali, que foi antecipado pelo meia de pena, o Uruguaio. Que teve o gol aberto e fez o quarto gol da equipe colorada. Não vou entrar em méritos aí de quem foi o culpado nesse quarto gol. Se foi Maguinho, se foi Tadeu. Eu acho que tem uma parcela. Cada jogador ali tem sua parcela de culpa. Primeiro os que estavam na lateral discutindo, batendo boca. Sendo que faltava um minuto para acabar o jogo. O Goiás precisava do empate. Eles estavam mais preocupados em discutir do que jogar. Depois o Maguinho, que bateu um lateral despretencioso, né? Quis bater rápido, não olhou ao redor. Não fez aquela análise ali de risco, né? O Tadeu também teve uma reação lenta. Demorou a chegar na bola. Então ali todos tiveram sua parcela de culpa. Foi um erro em conjunto, né? De qualquer forma, foi mais uma derrota do Goiás. A sexta seguida no Campeonato Brasileiro. Mas eu sei que é difícil para o torcedor ouvir esse tipo de análise agora. Mas eu acredito que o Goiás tem grandes chances aí de se reabilitar na competição. Principalmente pelo futebol apresentado diante do Internacional. Eu achei o Goiás que o Goiás jogou bem. Principalmente na parte ofensiva. O problema do Goiás nos últimos jogos tinha sido o quê? A parte ofensiva. A parte ofensiva do Goiás estava criando pouco. Criando muito pouco, muito pouco. E nesse jogo contra o Inter foi bem. Criou bastante. Teve muitas oportunidades. Além desses lances aí dos gols, teve mais oportunidades claras de gol. Claras de gol. Pedro Raul mesmo teve uma chance cara a cara com o goleiro. Acabou chutando em cima do goleiro. Então o Goiás teve chances claras de gol. Então eu acredito que se manter aí esse ritmo aí. Tem tudo para poder vencer o próximo jogo. E outro ponto que a gente tem que citar, né? Tem que ser corrigido esses erros defensivos. Um time que quer permanecer na Série A não pode entregar gols como o Goiás vem entregando. Gols bobos, gols fáceis. Defesa chutando a bola no pé de atacante. Isso aconteceu aí em outros jogos também. Contra o Fortaleza mesmo. A defesa do Goiás também afastou a bola mal. E o Fortaleza fez o único gol da partida. Então foram várias aí as situações. E coincidência ou não, todas elas aconteceram desde a saída do Caetano. Mais uma vez dizendo. Não estou dizendo que a culpa é do Lucas Halter. Não. Só que parece que a sintonia ali não está fechando. Até porque o Lucas Halter não participou diretamente assim de nenhum gol, né? Não falhou assim de forma escancarada para a gente poder apontar. Então não se pode pôr a culpa no jogador. Mas é como eu disse, parece que falta uma pecinha ali. Falta um detalhe. E parece que esse detalhe ali, ele é o Caetano mesmo. Essa dupla Caetano e Reinaldo que está faltando ali para o Verdão poder voltar a vencer. A boa notícia é que talvez o Caetano retorne para o próximo jogo, né? O Goiás vai ter uma semana livre aí agora. Vai poder trabalhar para poder recuperar seus atletas fisicamente. Então a expectativa é boa. Vamos torcer aí para que o Caetano esteja disponível. O Goiás vai enfrentar o Corinthians, né? No próximo sábado, dia 15, às 19h, lá no estádio Ailê Pinheiro. A partida será válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O Goiás, ele atualmente com a derrota, né? Com seis jogos aí, né? Vamos ser mais expressivos. Os seis jogos sem vencer. O Goiás chegou, ele parou, né? Ele estagnou ali nos 38 pontos e está atualmente na 13ª colocação. Só que a 31ª rodada, ela ainda não encerrou. Ela encerra nesta segunda-feira. Então terá o jogo entre Santos e Juventude. Caso o Santos vença, o Goiás vai perder mais uma posição. Vai fechar a rodada em 14º. Mas ainda tendo aí, ainda mantendo a sua gordura para o Z4, né? O Goiás ainda vai manter essa gordura boa. Porque o Goiás, ele mesmo atravessando essa maré aí, muito ruim, né? Os times ali da zona também estão atravessando uma maré pior ainda que a do Goiás. Então se o Goiás perde, os de baixo também perdem. E fica esse... E fica essa situação travada aí na tabela. Mas de qualquer forma, o Goiás quer o mais rápido possível fazer os seus 45 pontos. Ter a consciência aí tranquila que ele está garantido na Série A para o ano que vem. A partida contra o Corinthians, ela pode ser uma grande chance aí para o Goiás retomar suas forças. Por quê? Porque o Corinthians, ele está envolvido na final da Copa do Brasil. E é bem provável que o Corinthians mande aqui para a Goiânia uma equipe bem alternativa. Mas bem alternativa mesmo. Recheada aí de reservas como titulares, mesclados também com alguns garotos do Sub-20. Essa é a perspectiva para o time do Corinthians que vem enfrentar o Goiás. Bom galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não esqueça de ativar os sininhos de notificação para você estar sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Goiás Esporte Clube. Um grande abraço e até a próxima.